A gente fala agora sobre o grau de escolaridade dos eleitores em Alagoas. Dados do Tribunal Superior Eleitoral mostram que um a cada quatro eleitores alagoanos não sabem ler nem escrever. O índice de analfabetismo em Alagoas está acima da média de todo o Brasil. Veja agora na reportagem do Ivan Lemos. A dona Maria Cícera tem 67 anos, não sabe ler nem escrever, mas tem na consciência a importância de votar de dois em dois anos. Eu tenho o prazer de votar, né? É, né? A gente chega lá, a gente já tem aquela pessoa certa, aí é importante, né? A gente votar naquela pessoa. Que aquilo muda o que está ao redor. É. É. Ela conta que nunca faltou a uma eleição. Para votar, leva uma ajuda de casa. Eu mando a pessoa botar tudo no papel para não errar. Chega lá, eu vou ler no papel e botando as letras. Quando vê a foto? É, quando vê a foto eu sei que é o homem que eu vou votar, o rapaz que eu vou votar, né? Os dados do Tribunal Superior Eleitoral mostram que dona Maria Cícera não está sozinha. Um a cada dez alagoanos aptos a votar nessa eleição não sabe ler nem escrever. São 241.327 analfabetos. 11% dos eleitores sabem apenas ler e escrever, sem nenhum nível de escolaridade. Duas a cada dez pessoas não terminaram o ensino médio. Outros quase 20% concluíram esse ciclo da educação. O cientista político Denison Silva diz que a situação em Alagoas é crítica quando se compara à média nacional. Em termos de Brasil, Alagoas é muito ruim. Analfabetos no Brasil são cerca de 1%. Alagoas está em 10%. E se a gente olhar para algumas cidades mais interior, esse número aumenta mais ainda. Então, é um cenário muito ruim, é um cenário delicado. Quando se fala em escolaridade, para muita gente a primeira coisa que vem na mente é a dificuldade para se conseguir um emprego. Mais estudiosos levantam pontos que vão além. No caso de um eleitor, esse cenário gera impactos na hora de decidir pelo voto. O grande trunfo de uma democracia é que as decisões sejam livres. Se você tem menos capacidade de interpretar, de receber informação, você está mais vulnerável a uma informação falsa, a uma propaganda manipulada, a ser induzido por terceiros. Então, assim, você está mais vulnerável no cenário. Você está mais vulnerável na festa democrática de escolher em quem você realmente vai votar. A sua escolha pode não ser a sua. Os números divulgados pelo TSE também alarmam em relação à quantidade de eleitores que terminaram algum curso de nível superior. São 98.411. Isso significa 4 a cada 100 alagoanos. Não tem como resolver se não investir em educação. Um dado alarmante é que, por exemplo, alunos de ensino médio, 40% não chegam a concluir muito para procurar emprego. Então, assim, esses 40% existem para procurar emprego. Então, assim, criar políticas públicas e qualificar as escolas para um novo tempo, para um tempo de comunicação digital, para um tempo de trabalho digital, que a relação de trabalho também vem mudando a sociedade, é importante para que a gente consiga manter esses jovens nas escolas, para que eles consigam concluir os estudos e consigam tentar buscar melhor qualidade de vida.